É o Messi Tanguy Dog, tá doida é? É o nego bom na voz É o foguinho pra entrar na mente dela Tá gostadíssimo né? O que é o Daninho, tá ligado? Todo trajado de Nike, muito chique e elegante Várias puta no meu carro, só tem uma no volante Subi o alto da serra pra curtir o baile funk E essa fada é meliante, com essa rapa traficante Hoje eu vou, hoje eu vou pra serra, todo trajadão de Nike De reneguer, de brancas, pironhas, me viu de nada Na hora de ir embora, elas sabem que tem carona Só vai entrar no carro, as pretinas, que é safadona Vai tá boca na piroca, muda no volante Motel de piranha, é carro de traficante Motel de piranha, é carro de traficante Boca nunca na piroca, muda no volante Motel de piranha, é carro de traficante Na hora de ir embora, elas sabem que tem carona Só vai entrar no carro, as pretinas, que é safadona Só vai entrar no carro, as cantinas que é tapadona Boca na piroca, muda no volante Motel de piranha, é carro de traficante É muita ratonalidade nesse beat DJ Freitas, show mais bravo desse E ele lançou, já virou hit E é o Xande o que tá no beat Todo trajado de Nike, muito chique e elegante Várias puta no meu carro, só tem nenhuma no volante Subi o alto da serra pra curtir o baile funk E essa fada é beliante, com essa rapa traficante Hoje eu vou, hoje eu vou pra serra, todo trajadão de Nike De Reneguei, de Branca, as piranha me viu de Nike Na hora de ir embora, elas sabem que tem carona Só vai entrar no carro, as cantinas que é tapadona Boca na piroca, muda no volante Motel de piranha, é carro de traficante Boca no carna piroca, muda no volante Motel de piranha, é carro de traficante Mas na hora de ir embora, elas sabem que tem carona Só vai entrar no carro, as cantinas que é sapadona Só vai entrar no carro, as cantinas que é sapadona Boca na piroca, muda no volante Motel de piranha, é carro de traficante É muita ratonalidade nesse beat DJ Freitas, show mais bravo desse E ele lançou, já virou hit E ele lançou, já virou hit E ele lançou, já virou hit E ele lançou, já virou hit